Muito bem gente, todo mundo sabe que Nando Reis, o ex-titãs, estará aqui em Pará de Minas, na Giros Disco Show, para um show inesquecível. E aqui em Pará de Minas nós temos uma fã assídua do Nando Reis, que é a Carmélia Cândida. E nós vamos conferir um pouquinho sobre a vida e a obra deste grande cantor da música popular brasileira. Vamos conferir? Tenho fé no amanhã, meu amor eu quero José Fernando Nando Gomes dos Reis, nasceu em São Paulo em 12 de janeiro de 1963. É cantor, violinista e compositor. Foi baixista da banda de rock Titãs. Atualmente segue em carreira solo, acompanhado pela banda Os Infernais. Saiu dos Titãs após a gravação do álbum a melhor banda de todos os tempos da última semana. E ficou conhecido como um dos maiores compositores da sua geração. Atualmente é um dos dez maiores arrecadadores de direitos autorais no Brasil, de acordo com o ECAD. Levando em conta músicas tocadas em shows e execuções em rádio. Este é Nando Reis, atração das Giros Disco Show da próxima semana, dia 9 de março. Quem quiser assistir ao show de Nando Reis em Pará de Minas, deve procurar o quanto antes o seu ingresso. Desculpa, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo. De dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei, enquanto você me procurava. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava. E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava. E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Por onde andei, enquanto você me procurava. E o que eu te dei, foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei, algumas roupas bem viradas Será que eu sei, que você fez tudo aquilo que me faltava? Obrigado E a Giros informa ainda que o show com a banda paulista U2Cover foi cancelado Uma vez que o vocalista Everson Cândido foi diagnosticado com dengue nesta terça-feira O cantor mineiro Wilson Sideral será a atração principal esta semana na Giros Hoje eu acordei tão rápido Que nem deu tempo de te dar bom dia Dei um pulo da cama Tinha tanto a fazer Que não ganhei Teu beijo A casa limpa, os lençóis trocados Um filminho A TV Do jeito que a gente gosta A roupa fora Os barulhos da rua Os ruídos da gente O silêncio depois Deu saudade Deu saudade Deu saudade Deu saudade Da gente Da gente Da gente Tudo está errado Acordei tão rápido Troquei teu abraço Entrei no carro E nada deu certo A cidade O contato O trânsito E o trabalho Quis voltar pra casa Pra comida Pra massagem Pra tua intensa cura A tua imensa cura Quando li tuas mensagens Impulsivas Impulsivas Inseguras Desesperadamente Apaixonadas Apaixonadas Deu saudade Deu saudade Deu saudade Deu saudade Da gente Deu saudade 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 Quis voltar pra casa, a comida, a passagem A tua intensa cura, a tua imensa cura Quando li tuas mensagens, impulsivas e inseguras Desesperadamente apaixonadas Uhul, deu saudade Uhul, deu saudade Uhul, deu saudade Da gente Uhul, deu saudade Uhul, saudade Uhul, saudade Da gente Da gente Uhul, saudade Uhul, saudade Uhul, saudade Uhul, saudade